Olá, gente linda! E aí, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu mostrei lá no meu Instagram instalando aí um trilho eletrificado, né? Aqueles com spots que eu comprei no Mercado Livre e várias pessoas me pediram pra mostrar em vídeo como que eu fiz a instalação desse trilho aqui na minha casa. Já vou adiantando pra vocês que é algo bem simples de ser feito, tá? Mas se você não tem experiência nenhuma na parte elétrica, pede a ajuda de um profissional pra você não colocar fogo na sua casa, tá, gente? Eu vou mostrar agora todo o passo a passo de como que eu fiz a instalação, então, desse trilho de spots direcionáveis aqui na minha casa. Vamos lá acompanhar! Bom, pessoal, o trilho que eu comprei, este daqui, ó, ele tem dois metros de comprimento, tá? E eu comprei pelo Mercado Livre. E junto com esse trilho, veio seis spots. Eu escolhi na cor preta, olha só, são esses spots aqui. Ele é spot para trilho, tá? Um spot de LED. E como eu falei pra vocês, a cor é preta e ele tem 6000K, tá? É uma luz branca. Tem vários tipos de luz, eu preferi a branca. E esse spot aqui, pra instalar, gente, ele é muito fácil. Tá vendo essas travinhas aqui, ó? É elas que vão tá prendendo lá no trilho pra ficar seguro. A gente precisa direcionar pra ele ficar assim, ó. Essas duas pecinhas retas, tá vendo? Como eu mostro aqui pra vocês. Aí, você pega isso daqui e encaixa no trilho. Assim, ó. Aí, depois que você colocou ele aqui, você vira as travinhas, olha só. Bem simples. E ele já fica preso. E já vai passar a eletricidade pro spot. Porque ele é um trilho eletrificado, tá vendo? Vai ficar assim no teto. Eu vou fazer a instalação e vou mostrar pra vocês. Mas, antes, eu quero falar pra vocês como que é feita a instalação. Vem essa capinha aqui, que é só a gente tirar ela com a chave de fenda, desparafusar esse parafusinho aí. Ele vem bem na ponta, gente. Isso daqui. Que é a parte onde a gente vai fazer a ligação dos fios. Tá vendo esses dois parafusinhos aqui? É a parte elétrica do trilho. Aí, é só você pegar o seu fio. Se o seu fio já tiver numa distância legal no teto, não precisa colocar isso daqui. Você já pode ligar direto lá, tá? Aqui eu tô fazendo porque eu preciso alongar esse fio pra ficar na posição que eu quero lá no meu teto. Aí, é só tirar o parafusinho. Eu dobrei um pouquinho a pontinha do fio pra fixar ali, ó. Aí, coloca de volta o parafuso e aperta bem, olha só. Tá vendo? Aí, gente, ele vai ficar assim, ó. Bem fixo. É só pegar novamente a caixinha preta de acabamento e tampar isso daqui. Tá? Aí, depois, é só parafusar de volta aquele parafusinho pequeno que eu mostrei pra vocês. E essa parte aqui da elétrica, ela tá pronta. É isso. Não tem segredo nenhum. E como eu falei pra você, esse é o lado que vai ficar os spots, né? Aí, a parte de trás, tá vendo? É essa daqui que vai ficar virada pro teto. Isso daqui é um fio terra. É só deixar ele aí, não precisa ligar ele em nada. Aí, esses fios aqui, eles vão ficar escondidos atrás dessa calha aqui. Não vai aparecer lá no teto, gente. Vocês vão ver. Aí, pra fixar no teto, ele já vem com duas buchinhas e parafusos de número 6. Primeira coisa a fazer, você vai pegar o trilho, tá? E vai posicionar aonde você quer instalar. Tá vendo ali, ó? O meu fio era pequeno, por isso que eu tive que emendar. Coloca aí no teto, aonde você quer, faz as medições tudo direitinho pra não ficar torto. Com o lápis, você vai marcar aonde você vai precisar fazer os furos pra colocar a bucha e parafuso. Depois, com essa marcação feita, é só você pegar aí a sua furadeira e fazer o furo no seu teto. Aqui, o meu teto é de gesso, então, foi bem simples pra furar, gente. E lembrando, use a buchinha ou a broca do tamanho da sua bucha. Aqui é a minha que eu tô usando, é de número 6, que já veio no trilho. Feito isso, é só colocar a buchinha, tá vendo? Ela é bem pequenininha, você instala ali. Instalou a bucha, você já pode vir com o seu trilho e colocar aí no lugar, ó. E pra colocar o trilho é simples, você coloca lá e o parafuso que vem, você... A parafusa, ele já vai ficar fixo aí. Aí, eu coloquei três parafusos, gente. Um em cada ponta e depois fixei um no meio. Primeiro, gente, eu fixei o do meio, tá? Que daí ele fica mais seguro. E você consegue parafusar as duas pontas. Porque se você não colocar o do meio primeiro, um lado vai ficar caindo, depois o outro. Então, eu fixei o parafuso do meio, do trilho. E depois, coloquei um em cada ponta. Então, foi bem fácil. Aí, ó, é só você puxar o fio até onde tá o seu ponto de energia. E emendar esses fios. Para emendar é simples. Você vai ter que descascar a ponta de cada fio, né? E depois, isolar usando a fita isolante. Gente, faça um serviço bem feito aí, pra você não correr risco. Isola bem isoladinho, tá? Pra não ter risco de pegar fogo, alguma coisa assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois que fez a instalação ali, as emendas, é só você pegando o fio, ó, e ir escondendo ali atrás da calha. Depois que esconder, você vai e aperta bem os seus parafusos. Feito isso, gente, é só vir, ó, colocando os spots. Como eu falei pra vocês, esses spots, eles são direcionáveis, você também consegue correr ele de um lado para o outro no trilho. Ó, você pode direcionar ele e colocar pra onde você quer que essa iluminação vá. É bem simples, bem fácil, e eu adorei, gente, faz uma diferença muito grande no ambiente. Gente, olha só, acabei de fazer a instalação, então, tá vendo, ó, do trilho. Não aparece fio nem nada, como eu mostrei pra vocês, eu coloquei por baixo. Deixa eu virar ali pra vocês verem melhor. Cheguei mais próximo aqui, tá vendo, ó, não dá pra ver nenhum fio, porque, como eu mostrei, eu coloquei ele em cima da calha aí, eletrificada, ó. O trilho, ele tá todo escondido aqui, ó, o fio, ele tá todo escondido aqui no trilho. Fica muito legal, gente, e eu adorei, fez uma diferença muito grande na iluminação aqui da sala. Eu vou ligar ele agora pra vocês verem. Olha só, liguei, a luz chega a estourar, mas, gente, ficou muito bom, deu uma outra diferença no ambiente. Posso dizer pra vocês que eu adorei e eu super recomendo esse trilho aqui. Fácil de instalar e fica lindo, dá um outro clima no ambiente. Amei de verdade, olha só. Ficou muito bom. E aí, gente linda, gostaram? Vocês viram? É algo bem simples de se fazer, mas que precisa aí de uma atenção. Caso você não tenha experiência nenhuma, como eu falei anteriormente, procure a ajuda de um profissional pra você não colocar fogo na sua casa, tá? E não vim falar que foi culpa das dicas da Carla, por favor, gente. É bem simples o processo de instalação, tá? Só você prestar bastante atenção que você sim consegue fazer. Já quero pedir pra você deixar aquele like aí, tá? Compartilhar esse vídeo com suas redes sociais aí, com seus amigos, pra gente ajudar várias pessoas através desse vídeo, através dessa dica aqui. Se você não me segue, aproveita, corre lá no Instagram. Olha, dicas da Carla, tem muita coisa legal da minha casa, do meu dia a dia, em tempo real pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau.